As empresas que desconhecem as leis de crédito tributário acabam perdendo dinheiro. Saiba como obter os créditos de ICMS e IPI sobre a aquisição de mercadorias e bens. Então essa regra da não cumulatividade vai se aplicar aos estabelecimentos enquadrados na condição de regime normal de apuração. Tudo bem, você vai jogar fora a mercadoria sem problema nenhum, mas eu quero o estorno desse crédito. Ainda que a empresa não tenha tributação na saída de mercadorias para o exterior, a Constituição garante o direito de crédito dela. São três horas de conteúdo com a palestrante Graziella Machado. Um curso da Unifenacom Educação Corporativa. Inscreva-se no Sescap ou Sescom de sua região ou envie um e-mail para unifenacom.org.br.